me legal pessoal, a gente está fazendo aqui o acabamento aqui ó, o acabamento aqui da nossa placa, né, do rancho de nação, beleza, aqui ó já estamos dando o fundo nela já, beleza e a gente vai estar passando aqui ó, utilizando a smart resina, lá da dry leves beleza, como impermeabilizante dela, a gente vai estar usando aqui ó, a smart resina, aqui já está pronto de um jeito, beleza ela está aqui ó o pontinho, o pincelzinho está aqui ó viu, ela é branca do silico mesmo, a gente vai estar usando aqui ó tá, como impermeabilizante da nossa placa, né a gente vai estar aplicando aqui a smart resina beleza, já estamos fazendo o uso dela aqui já, pra vocês verem que a aplicação dela é bem fácil, né e fica chique o negócio né, a smart resina ela é, né, tanto um primer como uma, ela funciona como uma seladora e também funciona como impermeabilizante, beleza então é ó fica a dica pra vocês aí, tá bom smart resina, tá bom ó, produto tá dry leves, produto importado tá os interessados, é só entrar lá no site escutoveio.com tá, tem tudo lá, você pode precisar lá toda a assessoria, né o pessoal vai estar instruindo vocês, explicando como que procede toda, né procede os produtos deles a cola smart, a cola wood wood 3, né que nós também temos aqui a cola a gente também faz uso dela aqui no nosso canal beleza a gente usa tanto a a wood wood 3 como a smart resina aqui ó vou mostrar pra vocês aqui ó é ó wood wood 3 tá a cola pra fins assim e de produtos que a gente usa, né que é pra tábuas de churrasco e tudo beleza ó você vai passando ela parece que é branca depois ela vai secando ela vai ficando incolor totalmente incolor ó o resultado é chique demais fenomenal tá bom vamos mudando aqui pra vocês estarem vendo aqui já foi aplicado nesse trecho aqui beleza a smart resina ela funciona como uma seladora na madeira como um impermeabilizante como aqui vai ser uma placa de chácara que vai ficar exposta ao tempo ao sol, a luz, a chuva então nada melhor nada melhor do que a smart resina vamos aplicar inteira aqui ó coisa aqui ó né tá aí aqui o desenho também que a gente vai tá colorindo ele depois, né tudo vamos aplicar também no desenho pra ele ficar já né vai ficar com a mão de seladora vai ficar como se tivesse selado já beleza ó aqui vocês estão acompanhando a aplicação da smart resina tá a gente tá segurando a câmera na mão aqui pra dar uma melhor visualização do que a gente tá fazendo tá ó dentro das letras lá tudo ó olha que legal beleza tiro o excesso e ó espalha smart resina da dry leves ó smart resina ó o distribuidor dela no brasil é dry leves ela é um produto importado tanto ela como a cola a wood wood, né ó também tá são produtos importados, né entendeu tanto eles beleza eu vou tá acompanhando aqui ó morado burocrático mas não pode ver que se eleveu a mim tá tá assim aqui ó ó ó ó ó ó ó ó ó esse barulho de passarinha, né é que eu tenho aqueles periquitinhos de avicultura, sabe eu tenho bastante periquitinho daqueles de avicultura, aqueles australianos, então assim amanhece o dia e fica o dia tudo cantando aqui, né né aqueles periquitinhos ornamentais lá, né ó ele faz esse barulhinho o dia todo ó pra alegrar o ambiente, a alegrar a casa, né ó ó beleza tá aplicado aqui, ó nesse pedaço aqui, vocês viram, né tá aplicada aqui a Smart Resina ó ela não tem cheiro, é um cheiro bem fraquinho, né diferente da seladora comum, que tem um cheiro forte ó ó beleza aí ó a gente vai deixar secar depois a gente vem mostrar pra vocês aqui ó a que falta passar aqui ainda beleza ó a gente passou aqui um trecho ali, ó tá beleza então fica ligadão, acompanha aí, não sai daí tá bom ó ó ó ó ó Vamos lá.